Olá, está no ar o Esporte na área desta quarta-feira aqui na TV Assembleia. Bem, olha só, ontem teve rodada aí no estádio municipal Lindorfo Monteiro, rodada dupla, sendo a terceira e última rodada do Campeonato Piauiense de Futebol Feminino. Vamos conferir agora como é que foi essa partida entre as abelhas rainhas e o Skillhead. Vamos ver. Última rodada do Campeonato Piauiense de Futebol Feminino, abelhas rainhas versus Skillhead. A situação é a seguinte, Skillhead precisa vencer, já as abelhas de picos estão eliminadas. Mas vamos ao jogo. Logo de início, a troca de passe das abelhas rainhas quase chega a gol. Aline pelo Skillhead recebe, estava na cara do gol e fraco demais. E não faltar um chance para as abelhas. O Skillhead acorda no jogo, mas nada de assustar. Até que em uma bela jogada pela esquerda, as abelhas desencantaram com Patrícia, 1 a 0. A goleira do Skillhead se machuca pela segunda vez. Paralisação e preocupação, claro. Mas tudo bem, o jogo continua. E olha a chance, bem no finalzinho do primeiro tempo, a oportunidade de empatar o jogo. E vamos ao segundo tempo. Chance para as abelhas e nada de gol. Erro na defesa das abelhas, chance para o Skill, que também não aproveitou. O jogo estava meio morno, até que depois de uma bela jogada individual, as abelhas fazem o segundo gol com Ana Beatriz, 2 a 0. As meninas sentiram o cansaço, o Skillhead até que tentava algumas finalizações, mas parece que as forças já estavam no limite. E olha que as abelhas estavam nem aí para o Skillhead, 2 a 1, mais um golaço das abelhas de picos. Porém, no cruzamento na área, cabeçada, gol do Skill, 2 a 2. Poucos minutos depois, jogada legal, as abelhas fazem o terceiro. Agora as abelhas disparam, nem a trava impediu. E teve mais, ficou fácil, facinho, 4 a 2. E no finalzinho, para sacramentar o jogo, mais um 5 a 2 placar final. O placar era improvável, pena que as abelhas já estavam eliminadas. Por mérito e por obrigação, levar esses três pontos para o picos. Como eu falei para elas, nossos investidores, nossos colaboradores, que dão a camisa, eles nos cobram resultado. Então, muito difícil a gente vir nesse terceiro jogo. Mas a gente veio, enrongamos o nosso compromisso, fizemos uma vitória merecida. Tivemos um bate-cabeça, que é normal. Nossa equipe está desmanchada um pouco. Perdemos nove atletas titulares nessa competição. Então, fez esse impasse. A gente sai da competição de forma cedo, né? Nunca na história da Bela Rainha saímos na primeira fase. Então, teve todo o cronograma que atrapalhou a gente. O cronograma da competição, bateu contra as tabelas dos jogadores. Perdemos, como eu falei, perdemos os jogadores. Não tínhamos estado para treinar. A gente, para a estreia, treinou dez dias em minicampo. E quando você vem para a dimensão desse tamanho, é normal as meninas sentir o tamanho, a diferença. E foi o que aconteceu na estreia da gente. A gente bateu a cabeça no meu setor defensivo. Tivemos mais três dias para treinar no estádio. Consegui ajeitar meu setor defensivo. Porém, o meu setor ofensivo resolveu não brilhar. Tivemos várias chances com o Tiradentes. Eu assistindo depois do jogo, vi que a gente criou mais de dez chances. Um pênalti perdido. Nós soubemos convertê-los em gol. Então, futebol, quem não faz, leva. Beleza, né? Olha só, na sequência tivemos o confronto decisivo entre Piauí e Tiradentes. Vamos conferir os gols. O primeiro a abrir o placar foi a equipe do Piauí, no final do primeiro tempo. Depois desse lançamento na área, a bola desviou na cabeçada de Andréia, do Tiradentes. Um a zero. No segundo tempo, a atacante Bel arriscou de longe. A bola quicou no gramado e encobriu a goleira do Piauí. Um a um. Com o resultado, as duas equipes vão à final. Futebol feminino em destaque. Nem a ascensão é o Campeonato Piauíense de Futebol Feminino. Tiradentes e Piauí é que fizeram a final antecipada agora. Vamos para essa decisão de fato, né? Aí a decisão, inclusive, vai ser no sábado, hein? Sábado agora. Aí cartela no A. Piauí-Tiradentes, Lindolfo Monteiro, às quatro da tarde. Só lembrando aí que essa final vai ser disputada em jogo único e o campeão ganha a vaga na Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Lembrando também que durante muito tempo aí o Tiradentes representou o Piauí na Série A2, na segunda divisão. E depois que teve a mudança do formato aí da competição, o Campeonato Brasileiro, né? E o Tiradentes acabou sendo rebaixado para a Série A3. Agora, o Piauí disputa essa competição. Na terceira divisão, né? Piauí e Tiradentes vão para essa disputa, tá bom? Sábado, portanto, Lindolfo Monteiro, às 16 horas. Vamos falar agora aí de Futebol 7 Society, porque tivemos duas equipes piauienses em finais de competições nacionais, tá bom? Organizadas aí pela Futebol 7 Brasil, que aconteceram no Rio de Janeiro. O resenha foi para a final da Liga Futebol 7 pela segunda vez consecutiva. O atual campeão acabou perdendo para o S.A. Recife Batsports por 1 a 0. Vamos conferir como é que foi o gol? Tá aí o gol, né? Você tá acompanhando aí o Netinho nesse chutaço de fora da área, após a cobrança do lateral. Ele arriscou de longe, rapaz, marcando para o S.A. Recife. Foi o único gol da partida, marcado no segundo tempo. O resenha, que era o atual campeão da Liga, acabou sendo derrotado pela equipe pernambucana. Tá aí um chutaço de fora da área e o resenha se despediu da competição. Atual campeão dessa competição não foi bem o time do resenha. Tá aí o Recife comemorando o título deste sertane, tá bom? Parabéns ao time do S.A. Recife Batsports. Agora nós vamos falar das semifinais da Copa da Liga Futebol 7. É que Bendito e Espartanos enfrentaram ainda a fase semifinal da competição. E o Bendito venceu, né? Foi disputar a final com o Flamengo e conseguiu o título da competição. Vamos conferir agora, hein? O Bendito passou um verdadeiro sufoco até chegar à final da Copa da Liga de Futebol 7 no Rio de Janeiro. O time que pretendia disputar a Liga 7 não chegou a tempo. Disputou a Copa da Liga e conseguiu fazer uma boa campanha. Depois de passar pelo conterrâneo Espartanos, na semifinal da Copa da Liga, o Bendito foi para a final com o Flamengo. Isso emociona porque a gente se preparou muito, pô. E aí a gente não pode evitar o que acontece, né? Infelizmente aconteceu o que aconteceu. Nosso sonho era a Liga, mas Deus tinha preparado algo maior pra gente. A gente preparou a Copa da Liga com muita fé, foco, descansamos, chegamos na final. Se a gente não tivesse força, eu acho que da Bahia a gente tinha voltado pra Terezinha, mas a gente se abraçou, vamos, vamos indo. E obstáculo, obstáculo, vamos pulando, vamos pulando. Que Deus tá preparando algo maior, Deus tá preparando e tá aí. Tamo na final. Em tempo normal, o jogo terminou no 1x1, com gols de Dudu pelo Bendito e Martins pelo Flamengo ainda no primeiro tempo. Tentativa pelo meio, tá feito. O empate persistiu e o jogo foi decidido nos pênaltis. O Bendito perdeu as duas cobranças com Netinho e Juca. O Flamengo converteu com Dudu e Choco. Com isso, o Flamengo conquistou o título da Copa da Liga. Beleza, parabéns à equipe do Bendito pelo título da competição. O time que enfrentou dificuldades, inclusive, no deslocamento e faturou esse título realmente muito bom. A equipe do Bendito, parabéns realmente para os times piauienses. O Resenha acabou não tendo sucesso na competição, mas outras equipes agora tiveram. Realmente, a equipe do Bendito vai despontando, espartanos também. E é projetar, planejar agora a temporada de 2023, tá bom? Olha só, uma última informação. A Federação de Futebol do Piauí acabou de divulgar a tabela do campeonato piauiense da temporada de 2023. Campeonato profissional, campeonato da primeira divisão. E a bola vai rolar no dia 11 de janeiro, jogo que abre o campeonato comercial e fluminense, tá bom? O jogo vai ser disputado e realizado lá no meu estádio Deusdete de Melo, na cidade de Campo Maior, tá bom? É isso, esporte na área de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã às 5 e 10 da tarde. Até lá! Tchau, 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 tchau.